As hemácias crenadas são essas que são achatadas, que vocês estão observando aqui. São elas que parecem como uma célula dentada. Mostra que essas membranas, como vocês estão vendo aqui, essas membranas estão frágeis, né? Existe uma deficiência de fosfolipídios, uma deficiência de ômega 3, 6 e 9. E nós podemos observar que tem uma grande necessidade aí de ácidos graxos. Observe também um fila aqui, que é a primeira forma do ciclo da patogenia. E essa forma aqui em contas é um estafilococcus. Aqui está. Quando nós observamos formas crenadas, aqui tem um filtro mais amarelado, esta forma mostra que as membranas estão realmente todas achatadas e mostrando oxidação. Oxidação que pode ser normalmente por metais pesados ou tóxicos. Quando eu digo metais pesados, o primeiro aí, que é o vilão da turma, que é o mercúrio, o chumbo, o cadmio, o antimônio, né? E o alumínio, que é tóxico. Aí merece um estudo pela bioressonância ou pelo mineralograma capilar para verificar qual é o metal tóxico ou pesado que tem maior nível. Nessas hemácias crenadas, a gente também pode verificar que nós vamos encontrar nos pacientes com níveis oxidativos elevados. A vitamina C em 56% do caso e a vitamina E em 71% do caso deficiente. A microcitose, que a gente pode observar nessa forma, aqui eu tenho uma microcitose, aqui eu tenho uma normocitose e aqui eu tenho uma macrocitose. Então, essa microcitose que vocês estão observando aqui, né? Aqui nós temos, então, uma normocitose, uma microcitose, outra microcitose e aqui uma macrocitose. Então, estamos falando em microcitose, portanto, na microcitose as deficiências são vitamina B6 em 52% dos casos, observe a vitamina B12 em 100% dos casos. Tem deficiência de vitamina A, sim, tem deficiência de ácido fólico e tem deficiência de vitamina C. O efeito Roulot que vocês estão observando aí, normalmente aparece, ele tem que aparecer dentro dos nove minutos. Caso ele não apareça dentro dos nove minutos, ele não pode ser considerado o efeito Roulot. Temos que lembrar que a membrana, ela é negativa, de potencial elétrico negativo, e quando nós temos uma que tem potencial positivo negativo, elas vão se atrair e isso significa que nós temos um excesso de proteína, principalmente animal. Para ter excesso de proteína animal, nós temos que pensar no suco gástrico HCl, que seria o ácido clorídrico, quando nós utilizamos o ácido clorídrico a 3,7% de uma a dez gotas no meio da refeição com 30 ml de água, nós podemos corrigir esse efeito Roulot, melhorando então a digestão das proteínas, levando o cálcio em solução química e ativando com HCl o fator intrínseco para absorver melhor a vitamina B12 dos alimentos. Observe então que o efeito Roulot mais agregação, já está mostrando que existe aí uma deficiência de ácido clorídrico e quanto maior é a agregação, maior é a aglutinação, onde essas células, essas hemácias perdem a sua forma, pior é a circulação. Quando nós observamos esses filamentos, que são as fibrinas, nós podemos observar que existe má circulação dos membros inferiores, hemácias em forma de limão e os simprotites, que são as formas macro simprotites, as formas de limão, que a gente observa aqui, que tem uma íntima relação com a função hepática também, e os simprotites, que são esses pontos brilhantes que vocês estão observando, que é justamente as fórmulas reguladoras, e essas fórmulas reguladoras estão na forma primitiva, na forma apatogênica. Observe uma forma muito aglutinada, e que com uma grande dificuldade de passagem pela microcirculação, lembrando que cada capilar tem 5 micra, e uma hemácia tem 7 micra, portanto, essa aglutinação vai ser muito difícil, dessa passagem da microcirculação, pode comprometer a microcirculação. Período e frequência dessas observações, observar o sangue, então, em vários períodos, inicialmente em 9 minutos, para ver o efeito Roulot, e depois nós vamos observar várias outras formas que podem entrar em degradação, e observar, então, até no período de 72 horas. É importante que essa colheita seja em 10 minutos, e uma, duas horas, nós vamos estar observando o que ocorre nas próximas observações, cada caso vai aparecer formas diferentes dentro do pleomorfismo de Ederlein. A desintegração dos elementos figurados do sangue pode aparecer após uma hora e meia, ou até duas horas. É um sinal de uma doença moderada e grave em curso. Existe a liberação dessas formas altas de valência no plasma. Quais são esses tipos que eu vou mostrar para vocês? E existe o bloqueio do processo endobionto, que seria justamente as fórmulas reguladoras, à medida que existe um processo de tratamento, de uma terapia, principalmente na parte alimentar, uma alimentação mais natural, utilização de sucos verdes, e aí vocês vão entrar também para a regulagem e limpreza do plasma com a ozonioterapia. Não sou especialista na ozonioterapia. Estou mostrando para vocês aqui como é que funciona a microscopia de campo escuro. Principalmente sobre o plasma. Então, no plasma nós vamos detectar as diferentes formas do endobionto, o grau, a atividade e a valência. Lembrando que a valência sempre é elevada na patogenia. O número, forma e tamanho dos trombócitos, que são as formas que a gente vai verificar mais na frente. A composição e a cor dos simplásticos, que podem determinar até uma intoxicação medicamentosa. A composição, a forma, a cor e a extensão das formas escleróticas e vários cristais que podem aparecer, principalmente na oxidação dos ácidos graxos. Essas formas básicas do biociclo dos endobiontos, elas podem aparecer na fase primitiva, que nós vamos fazer esse reconhecimento agora, a fase bacterial e a fase fungal. Na fase primitiva, nós temos os protites, os sinprotites e os permites, que são as fases reguladoras desse pH. A fase bacterial é o miquito, os basitos e a leptotritsia bucális, que vai aparecer justamente lá pela quarta, quinta fase do endobionto patogênico. E a fase fungal, que seria o buco racimoso frisem, e o aspergírio níger. A leptotritsia bucális, que é a mais importante para vocês da odontologia, nós vamos mostrar para vocês ela em vivo, num vídeo. Acite é uma forma primitiva de bactéria, normalmente em colônia, e ela pode ser a sinosfora polimórfia ou a leptotritsia bucális. Na sinosfora polimórfia, nós podemos observar que Bremer, que é o professor Dr. Bremer, alemão também, mostrou que toda vez que aparece a sinosfora polimórfia, que pode estar apresentando o início de uma atividade cancerígena. Interessante que eu, na microscopia de fase de contraste, pude observar num filtro azul a sinosfora polimórfia, que é esta que eu vou apresentar nesse filtro azul agora para vocês. Eu tive uma dificuldade para localizar em microscopia de campo escuro e peguei e fui utilizar justamente a fase de contraste, que era o microscópio que tinha acabado de chegar fazia duas semanas. E realmente localizamos essa forma que ela se movimenta de forma globular. E a sinosfora polimórfia, Bremer diz que sim, existe um início já instalado de um câncer. Fizemos então um exame de sequência da nossa paciente com 56 anos. Ela estava em exames laboratoriais por um caroço na mama, por provavelmente um cisto na mama, e encontrou um tumor da mama. E ela tinha um sinosfora polimórfia, que é esse sangue que vocês estão vendo agora aí se movimentar nesses dois vídeos. E aí E aí E aí Obrigado. Sobre o leptoxia bucális, mais lá na frente, vocês vão verificar. Para essa forma de acite, então, nós temos aí Alzheimer, doença de Parkinson, esclerose múltipla, amálgamas, os canais, as bolsas e as doenças periodontais, quando se encontra leptoxia bucális. Os sinais são pensamento confuso, reações lentas, dores musculares, principalmente, flacidez e perda de força. Essa forma acite, que vocês estão vendo aí, ela já pode estar entrando já em leptotrixia bucális. É uma forma também de acite, ela pode estar no sinacite, aqui já é uma forma com a evolução já patogênica mais elevada, com uma valência mais elevada de todas. Tem a sinacite 1 e a sinacite 2. Então, estamos observando aqui o sinacite 1. Observe essa forma do sinacite, que existe uma patologia instalada já. E a leptotrixia bucális, que vocês estão vendo aqui. Então, nós vamos verificar que aqui, que é a leptoxia bucális. Ok? Bem, à medida que se regula o terreno biológico, nós vamos observar que a limpeza, a desintoxicação, a terapia na ozonioterapia, e o reequilíbrio, né, da flora bucal, da flora intestinal, que naturalmente pode vir, quando se utiliza o HCL, o ácido clorídrico, em 3,7%, nós podemos atingir, então, um equilíbrio muito bom a nível intestinal, porque o ácido clorídrico, ele serve justamente para o quimo, para o bolo alimentar ser esterilizado. E deixa de não ter fermentação mais no intestino delgado, e nem no intestino grosso. Ocorre a fermentação natural, sem que haja uma desbiose intestinal, formando toxinas e havendo uma infiltração sistêmica para a corrente sanguínea dessas toxinas. Isso vai alterar o pH, e isso vai dar a nutrição, o alimento, para que o endobionto primitivo apatogênico possa passar pelas suas formas patogênicas e evoluir, então, na forma mais elevada, que é o sinacite, que aí se encontra a instalação da doença. E aí E aí E aí E aí